Música Estamos de volta, hora do recado do CETUT, Sindicato das Empresas de Transportes Urbanos de Passageiros de Teresina. Hoje vamos falar do cartão mais fácil melhoridade, que destina-se aos usuários com idade igual ou superior a 65 anos. O cartão Melhoridade oferece diversas vantagens, como maior acesso pela catraca e há mais opções de lugares para sentar, maior garantia, concessão do benefício, igualdade no embarque dos ônibus, redução do risco de assaltos, tornando a viagem muito mais segura. Pois é, uma dica super importante para você, olha, utilize o seu cartão de forma adequada, gente. Ele é pessoal e intransferível. Vamos conhecer um pouquinho mais do CETUT no VT. O CETUT é uma categoria importante para a mobilização e o transporte de passageiros da capital do Piauí. Afinal, são 7 milhões de passageiros por mês. Se esforça para respeitar cada vez mais os seus usuários e também o meio ambiente. Só este ano, já foram lançados nas ruas mais de 60 novos veículos. Mas o CETUT não para por aí. Apoia eventos culturais, faz campanhas educativas e ainda fortalece a sensibilidade das pessoas especiais. Além disso, não vamos esquecer que esses empresários empregam cerca de 3 mil trabalhadores. Portanto, o CETUT merece o nosso respeito. E vamos conhecer a administradora de empresa recém-formada que decidiu aplicar seus conhecimentos na criação de uma marca virtual. Ela trouxe para Terezina produtos com numeração especial para um público que até então não tinha essas opções. E que tal uma loja virtual ou ainda um aplicativo para cobrar o preço justo pela corrida de mototáxi? Soluções para passageiros que utilizam o serviço de mototáxi em Terezina e para os artesãos do Pote Velho. Estão sendo estudadas e podem proporcionar comodidade e praticidade no acesso aos produtos e aos serviços desses dois segmentos na capital. Graças a tudo isso, as jovens que pensam nesse mundo tecnológico, com certeza eles estão de parabéns. Eles recebem o apoio do município e também do instituto onde eles são ligados nesse meio digital. Vamos ver. Dizem os especialistas em vendas online que para ter uma loja virtual rentável, basta encontrar um grupo de pessoas que procurem por seus serviços ou produtos. Ou seja, encontrar consumidores carentes do que a sua empresa vai oferecer. Foi exatamente o que percebeu Levina Vieira. A recém-formada em administração de empresas resolveu começar um empreendimento. E a sua ideia foi abrir possibilidades para um público em Terezina que até então não possuía produtos apropriados para o seu porte físico. A gente começou a nossa história com uma viagem que eu fiz para Fortaleza, conheci a peça, trouxe algumas peças para mostrar para as amigas, até para o uso pessoal. E nós começamos a ver a pergunta das pessoas. Ah, como comprar? Vamos ver a questão da pluissais, né? Da peça para as gordinhas. Aqui em Terezina não tem, tem um público enorme e não tem revenda, não tem quem venda. E aí a gente começou a investir bastante na pluissais, do tamanho 48 ao 54. E a gente viu que a carência era enorme. E assim nós fomos fazendo redes sociais, nós utilizamos do Facebook e do Instagram. E em menos de um mês nós conseguimos chegar a 2 mil seguidores e até uma venda enorme. Sempre a gente vende tanto a linha normal, que é o PMG, GG, e a plus size, que é dos tamanhos 48 ao 54. E engana-se quem pensa que para fazer vendas online é necessário ter um site complexo com vários atributos de vendas. Levina, por exemplo, faz toda a divulgação de seus produtos por redes sociais, com plataformas já existentes. Publica fotos, informações do produto e com o seu contato disponível, as clientes mesmo dizem qual produtos querem receber em casa. A gente às vezes conversa pelo próprio direct do Instagram ou pelo WhatsApp. Ela me fala o tamanho, eu mando fotos, eu falo da qualidade do produto, eu falo... E a gente agendou uma visita. Eu vou até a casa da pessoa, o trabalho, a gente leva as peças. Tem agora a praticidade do cartão de crédito, nós compramos aquela maquinetinha móvel no próprio celular, que eu uso onde eu for. Onde eu tiver internet, eu faço as vendas pelo celular e com a maquinetinha. E tem a questão de desconto à vista. E uma outra coisa também que a gente conseguiu também ganhar muitos clientes, é a questão de quando eu faço uma venda para uma pessoa, e eu sempre peço, se você puder postar a foto da entrega numa próxima compra, você ganhará descontos. E isso, cada pessoa vai botando, vai mais amigas perguntando e vai difundindo mais ainda. A questão da rede social é total praticidade. Diferente do que dita o padrão de beleza, nem toda mulher veste o número 38. Mas com peças de lingerie com tamanhos especiais até o número 54, a marca de Levina conquistou, por exemplo, Nayana Leal, fisioterapeuta que encontrou a novidade pela internet. Eu vi de início a postagem dos produtos e já fiquei super interessada, né? Porque de fato a gente não tem esses produtos, digamos, numa linha mais plus size aqui em Teresina. Então, para quem tem a mama um pouco mais volumosa, um quadril mais pouco largo, sempre a gente tem essa dificuldade de encontrar esses produtos. Nayana explica que não tem problemas para fazer compras online. Mas no caso de alguns produtos, gosta mesmo de ter um contato físico antes de adquirir. Foi aí que uniu a necessidade pelo produto que tanto precisava com a comodidade da compra pela internet. Com uma mensagem pelo celular, ela recebe as várias opções do produto em casa. Sem dúvida é mais cômodo, né? Para quem tem a rotina muito corrida, em qualquer horário a gente recebe a visita da loja em casa para as vendas. Você consegue ter o contato físico com o material. Então, é diferente de quando você compra num site que você não consegue ver o produto. Então, você vê o produto, vê a qualidade, tem uma interação com a vendedora, digamos assim. E é muito prático, muito cômodo, né? É nesta sala na Secretaria Municipal de Economia Solidária que um projeto que tem como parceiro o Instituto de Jovens Empreendedores Digitais de Teresina, conhecido como Coworking, está qualificando jovens e os inserindo no mercado de trabalho por meio da inovação através da tecnologia. Através de cursos como Programador de Celular e Web Design, soluções para problemas enfrentados pela sociedade são encontrados. Segundo José Lé Martins, presidente do Interage, durante a virada Geek, evento de tecnologia promovido em Teresina em agosto de 2015, alguns aplicativos foram desenvolvidos a partir de alunos dos cursos promovidos pela semestre e que podem ajudar, por exemplo, ao IMOP, na administração do Banco de Sangue e aumentar o número de doadores. Ele explica a importância do apoio para a promoção da inovação no município de Teresina. A ideia principal mesmo do aplicativo é padronizar os preços, para eles seguirem uma lógica de preço, até porque havia a adoção de um mototaxímetro, mas como ele era equipamento caro e a gente fez um aplicativo que usa basicamente o que eles têm já, que é o celular, então a gente diminuiu os custos dele e também apresenta essa solução através de uma padronização do preço através disso e outras, muito mais funcionalidades que estão por vir também. A ideia para o pessoal do IMOP, que a gente vai apresentar para eles, é que através de um aplicativo você saiba como está o estoque do IMOP. E se você, por exemplo, é A, sangue A e está precisando de sangue A lá no IMOP, você é avisado. Se você é B, você é avisado de que o estoque está baixo, então você é lá e faz sua parte. E também tem uma parte muito interessante que é a questão das campanhas. O IMOP, ele como órgão controlador, vai poder validar essas campanhas. Novos negócios, negócios que não poluem, negócios de inteligências, né? Isso que é o mais importante, esse espaço que está se usando. E por isso é que durante o ano se desenvolve muitos eventos estimulando. Esse ano nós fizemos uma virada geek com quase 600 jovens na ponte estalhada. E este ano ainda vamos ter em novembro o SBC Games, só de jogos eletrônicos. Franklin Soares, aluno do curso de programador mobile, desenvolveu um aplicativo que vai padronizar os preços cobrados por mototaxistas através da medição da quilometragem de cada corrida, por meio de um GPS acoplado ao telefone celular. São a quantidade de quilômetros rodados que vai determinar o valor de cada corrida. Ele conta como foi a concepção da ideia. O desafio agora é implantar na capital. Primeiramente eu pensei como cliente, que é um serviço que eu utilizo bastante. Então é uma questão que eu gostaria de ver solucionada. Então foi o que ajudou bastante a optar por essa ideia. E a partir daí foi só uma questão de trabalhar, de conhecer um pouco mais o modelo. E no momento a gente está conversando com eles para verificar que posicionamentos eles têm, informar algumas regras que nós não conhecemos, coisas desse tipo. Nós empatamos em primeiro com uma outra ideia e isso ajudou bastante a continuar o desenvolvimento, a correr atrás e ver até onde nós podemos chegar. Outra inovação que está em desenvolvimento pode mudar a vida dos mais de 100 artesãos do polo cerâmico do Poti Velho. A ideia de expor a produção em uma loja virtual, onde qualquer pessoa de qualquer lugar do Brasil pode ver o produto, realizar o pedido e a compra do rico artesanato piauiense, sem sair de casa, nasceu do estudante Sinésio Neto, após o final do curso de desenvolvedor web. Eu, mas algumas outras pessoas, a ideia que a gente teve de trazer melhorias para a cidade de Teresina, para a população, foi lançar essa loja virtual, que é direcionada para os artesãos de Teresina, para que os artesãos de Teresina tenham uma maior abrangência no mercado. Não ficar só naquele localizado especificamente, mas para todas as pessoas. Para mim é uma satisfação, né? Eu fiquei até surpreso. Inclusive, essa ideia, junto com outros colegas meus, a gente ficou em terceiro lugar, né? A ideia ficou em terceiro lugar no evento que teve agora recentemente, na virada geek, né? A ideia agradou aos associados do polo cerâmico. Na cooperativa, são mais de 40 artesãs que produzem colares, textos, abajus, bonecas e uma infinidade de outros produtos. Atualmente, somente os consumidores de Teresina e turistas que vão ao polo podem ter acesso aos produtos. A prova de que a loja virtual pode dar certo é que o auxílio da tecnologia tem mudado a rotina do artesão, há 26 anos, Antônio Carlos. Ele aumentou as vendas graças a duas redes sociais. Para se ter uma ideia, ele já tem pedidos para atender até 2016. Se fosse um cantor, poderíamos dizer que ele está com a agenda lotada. Ele acredita que a loja virtual pode ajudar bastante a todos. A rede social sendo usada da melhor forma, né? Da melhor forma possível, dá resultado. No meu caso, tem dado resultado. Tenho vendido bastante e está só crescendo, ó. No caso, essas peças dele aqui também, do Fábio André, que trabalha os desenhos, dessa mesma forma, a gente tem ganho muito cliente. Pois é, eu conheço pessoas, amigas minhas que sofriam por causa da numeração, não conseguiam encontrar um número que desse para elas. E são estes jovens que proporcionam estas ideias inovadoras. E assim, o nosso Piauí pode ganhar maior visibilidade mundialmente. E antes de nós irmos para o nosso bloco comercial, quero falar de um parceiro do nosso programa que está de volta. Estamos falando da Teletaxi, que agora está com uma novidade, o Pede Aí. Porque agora ficou muito mais prático pedir um táxi através do seu aparelho celular Android. É muito fácil, viu, gente? É só baixar o aplicativo, pede aí no Play Store e fazer o cadastro. Olha, ganha tempo, conforto, tá? Pede aí, é muito fácil. Depois do cadastro, você já pode, onde você estiver, já pode só clicar no seu telefone Android. Mas, gente, não vamos esquecer também dos nossos velhos números da Teletaxi. 3218-3030, 3222-3030. É assim que se pede um táxi, Cátia? É assim. É muito fácil. A partir de agora, você acompanha as novidades da nossa parceira, a cooperativa Teletaxi. Eles adotaram o aplicativo Pede Aí. Na prática, já é um sucesso. A cooperativa Teletaxi atende pelos telefones 3218-3030 e 3222-3030. Mas o aplicativo Pede Aí Teletaxi já é um sucesso. Os motoristas já aderiram e estão felizes com a nova possibilidade de conseguirem mais clientes. Já peguei várias corridas nele. Já é uma alternativa. Já é uma alternativa. E é o futuro mesmo? É sem dúvida. Todo mundo que entra no carro já é perguntando se já tem aplicativo em Teresina. E a gente, eles sabem do de fora, a gente explica que já tem o daqui. Eles pedem de imediato, eles já baixam no aparelho dele e já saem pedindo, né? O Pede Aí é um aplicativo fácil e rápido. O melhor jeito de pedir um táxi foi criado com o objetivo de facilitar a vida de seus usuários. O Pede Aí é capaz de trazer o táxi mais próximo a você com alguns cliques e em poucos minutos. A nossa reportagem foi conferir como os motoristas da Teletaxi estão se comportando com essa nova tecnologia. O presidente da cooperativa, Pedro Ferreira, nos acompanhou e gostou do que viu. Nós estamos aqui em frente ao shopping Riverside, na zona leste de Teresina. Pedro Ferreira é o presidente da cooperativa Teletaxi. Pedro, o Pede Aí já é um sucesso, mas os números continuam, é isso? Positivo, é uma opção a mais que chegou aqui para a Terezina. E a Terezina está de parabéns porque esse aplicativo chegou e vai pegar mesmo a Terezina. E o cliente já ligar para o 3222 3030, 3218 3030. Também nós temos as 15 linhas à disposição. Tem uma central telefônica à vontade, pode ligar tranquilo. Apenas o aplicativo é uma opção a mais para a Terezina. É muito fácil, né, Pedro? Você tem o Android, o telefone, você baixa o aplicativo no Play Store, como você está vendo aí as imagens, tá? E aí você já coloca aqui o Pede Aí. É muito fácil, Pede Aí, Teletaxi, e você já está vendo aí esse amarelinho, Pede Aí. Ficou tão bonito, né, Pedro? E aqui, a partir daqui, você já entra em contato e aí o carro mais próximo é que chega até o cliente. Até mim que estou pedindo, é isso? Então ele ganha tempo, o cliente também? Positivo. E segurança, né? Positivo, em tempo real, o cliente já está vendo no seu celular o táxi. Em tempo real. O percurso que ele está vendo, ela está vendo todo o movimento do táxi. E quando chega na sua casa, ele aperta ainda o botãozinho lá e ainda tem o sinal que chegou o táxi atrás de cima da porta. Quer dizer, é muito rápido e prático. O sistema é novo, vai estar passando por toda uma melhoria, né, até ficar 100%. Com certeza, é isso que a gente espera e a gente está apostando que seja um sucesso. Que ideia maravilhosa essa do Pede Aí já é um sucesso entre os taxistas e também as pessoas que desejam pegar um táxi. Em toda a região da capital do Piauí. Quero mandar um abraço especial ao meu amigo Pedro Ferreira, esse guerreirão da cooperativa Teletaxi, que é uma das melhores cooperativas do Nordeste. Olha, e acompanhe no próximo bloco. No quadro de entrevistas, o repórter Julio Massilva recebe o professor e advogado Romeu Sampaio. Zé Romeu Sampaio, ele é especialista em direitos do consumidor e deveres do fornecedor. Como isso acontece nas vindas online? Vamos saber depois do intervalo. Não saia daí. Tchau. 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 Tchau.